Agora pronto, tudo que eu posto pensa que é pra você Cê não aceita o fato que a gente terminou sem eu sofrer Ô queridona, te dói me ver seguindo a vida adiante Desculpa, cê deixou de ser interessante Por essa cena eu esperava que a nossa terminada foi a terminada Deixa eu, pra que que eu vou forçar um drama que se nem doeu Foi mal aí se minha superação te ofendeu Cê me largou achando que eu ia cair no choro Mas o choro é longe, olho, deixa eu Pra que que eu vou forçar um drama que se nem doeu Foi mal aí se minha superação te ofendeu Cê me largou achando que eu ia cair no choro Mas o choro é longe, olho, deixa eu Isso é Goiânia! Ô queridona, te dói me ver seguindo a vida adiante Desculpa, cê deixou de ser interessante Por essa cena eu esperava E a nossa terminada foi a terminada Deixa eu, pra que que eu vou forçar um drama que se nem doeu Foi mal aí se minha superação te ofendeu Cê me largou achando que eu ia cair no choro Mas o choro é longe, olho, deixa eu Pra que que eu vou forçar um drama que se nem doeu Foi mal aí se minha superação te ofendeu Cê me largou achando que eu ia cair no choro Mas o choro é longe, olho, deixa eu Pra que que eu vou forçar um drama que se nem doeu Foi mal aí se minha superação te ofendeu Cê me largou achando que eu ia cair no choro Mas o choro é longe, olho, deixa eu Pra que que eu vou forçar um drama que se nem doeu Cê me largou achando que eu ia cair no choro Mas o choro é longe, olho, deixa eu Cê me largou achando que eu ia cair no choro